Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Mais uma quinta-feira e olha só, dizem que hoje é dia de TBT Mas hoje tem muita informação aqui no programa da Mira Bom dia Valdir Bom dia Luiz Bom dia Vitor Gouveia, um abraço, galã da TV em tempo né? É isso aí Bom dia vocês aí de casa, quero convidar vocês logo de imediato Para participar conosco aqui através do nosso telefone Vamos ter muitas matérias, então é importante a sua participação no nosso programa E é um grande, um imenso, um enorme prazer pra gente É isso mesmo, e hoje não tem brincadeira meu amigo, não quero nem vinheta Hoje não acerte seu relógio, o programa da Mira já está no ar Bora para a primeira notícia aqui com o Tony meu amigo Vamos começar o programa mostrando a audácia dos criminosos que estão agindo aqui em Manaus É isso mesmo, eles chegaram na casa onde os moradores estavam distraídos e aproveitaram para roubar o carro da família Estavam armados e com escopeta, o veículo é um HB20, esse que você está vendo aí na imagem prata De placa PZZ 8555 A ação aconteceu no bairro Renato Souza Pinto 1, na zona norte de Manaus Olha só como você pode perceber aí, eles estavam lavando o carro A família estava reunida na garagem, porque você está na garagem da sua casa meu amigo Você nunca pensa que esse tipo de coisa vai acontecer Veja como este criminoso está fortemente armado Em plena luz do dia, vale ressaltar gente Não tem mais horário para essa bandidagem É de manhã, é de madrugada, é à noite e é à tarde Olha só, olha só como é que a família fica, o pai de família como é que ele fica ao ver o seu veículo roubado Mas meu amigo, eu também quero te dizer, não adianta fechar a porta depois que levaram o seu carro não Nós sabemos que Manaus está perigosa Infelizmente nós temos que tomar cuidado meu amigo Todo cuidado é pouco, você não sabe qual o momento que o bandido está passando pela sua rua Nós acompanhamos aqui nessa semana o caso do casal que sai tirando foto das casas Para ver quais as casas estão vazias Entendeu? Então, nem as câmeras estão inibindo a ação desses inimigos, desses bandidos Que são inimigos da sociedade sim Perceba, nem a câmera intimida O camarada olha para a câmera e ele mostra até um sorrisinho Dizendo, opa, estava me filmando né A câmera não diz que é para sorrir? Sorria que você está sendo filmado, então eu estou rindo É isso que os camaradas fazem hoje em dia O cara estava lavando o carro com a mulher, com a filha Ali na frente de casa, como você está percebendo Quando a filha enxerga um deles, que rapidamente já chega armado Apontando a arma aí para o pai, juntamente com a mãe Já rouba os pertences do pai, pega o relógio ali, pega o dinheiro E acaba levando o carro Valdir, infelizmente esse tipo de coisa acontece já diariamente Não tem mais horário, Valdir, para os caras assaltarem não Exatamente, Luiz Quando eu falo que eu gosto de ver que esses bandidos deitados Tem gente que fala Não, Valdir, não pode ser tão cruel, não pode ser tão ruim com ele Eu gostaria, gostaria, gostaria não De dizer que eu gostaria de ver você no lugar desse senhor, dessa família Mas eu não gostaria, não gostaria Mas eles sabem, quem passa por isso, sabe do que eu estou falando Sabe muito bem do que eu estou falando É lamentável isso aqui O cara está na casa dele, meu amigo Ele não pode ficar com o portão aberto Porque os marginais não permitem Mas infelizmente eu gosto, gostaria de repetir aqui, de frisar Cidade Nova em peso Cidade Nova é formada por, tem as invasões, mas tem inúmeros conjuntos habitacionais Então infelizmente os marginais se utilizam desses conjuntos Que são ruas praticamente desertas Para fazer esse tipo de crime Então não fique de bobeira Não fique de bobeira Como o próprio Luiz aqui fez Infelizmente nós não podemos ficar com o portão aberto O morador tem que ficar trancado É isso mesmo Portãozinho fechado Abre o portão um pouco e olha na rua Volto a pedir para o CPA Norte Polícia Militar da Cidade Nova Toda a área norte ali Vamos fazer igualmente Nosso subcomandante da CPA Leste Major 7 Está fazendo Vamos continuar fazendo as abordagens Vamos continuar fazendo as blitz As operações catracas dentro dos ônibus Mas também vamos abordar os carros particulares Foi cedo Tem horário aqui na câmara? Não, né? Isso é cedo Eu preciso que seja durante Pela claridade dá para perceber que é o dia Durante o dia Então a polícia tem que fazer o trabalho dela A polícia tem que fazer o trabalho dela Antes não Isso era 7 horas da noite 8 horas da noite Você tinha que ter um pouco de precaução Agora não, pessoal É 24 horas Eles estão trabalhando os marginais 24 horas Entendeu? 24 horas Tá bom? Tá E em Manaus Durante o dia Também da faculdade Vejo nessas imagens Um circuito Também que não é diferente desse caso aqui Um circuito de segurança Uma família chegava em casa E estava sendo perseguida por criminosos Que vinham logo atrás de um outro carro Em um outro carro A família entra na garagem A família entra na garagem desse carro branco E rapidamente aborda dois homens armados Que descem de outro carro Outro veículo cinza A cor do veículo E o terceiro fica no carro De uma volta despista Dá uma volta despista os criminosos E agem de forma agressiva É o modo operante que eles sempre fazem De forma agressiva Apontando todo o movimento A arma para as vítimas E levam pertences Dinheiros, né? E quando o comparsa Volta para o carro Eles fogem E olha só Eles ficam na mira da polícia E não E não demorou muito Para o Andromar de Souza De 25 anos Que essa Da Iná de Souza também De 20 anos Serem presos Que com eles foram encontrados Armas E munições E também Dinheiros Tá? Já foram apresentados Vão ser apresentados agora Hoje pela manhã Não vão ser apresentados Se eu não me engano Está marcado para as 11 horas 11 horas Já vamos estar saindo daqui Mas você vai acompanhar Essa apresentação No decorrer das nossas Programações aqui Na TV e Tempo Tá bom? Então é isso Olha o modo operante deles Eles entram na casa Não é diferente Daquela outra situação Entram na casa Entram na casa Só o fato Só o fato De eles adentrarem na casa Que você acha Que está ali guardado Já é uma agressão O fato De eles utilizarem de arma Apontando na cabeça Um milhar Você percebe Que eles colocam aqui De joelhos Fora a dor da casa Meu amigo Sente-se no lugar Dessa pessoa Se coloque Se coloque no lugar Dessa pessoa sendo humilhada Vê sua filha Vê sua esposa Vê sua mãe Seja a sua família Ali sendo humilhada Por dois marginais Três marginais Dá pra ver a placa Dá pra ver a placa Que nitidamente Dá Bota a placa do carro Mas não interessa mais Já foram feitos Vão ser apresentados Tá? Já foram Já vão ser apresentados A placa já é o de menos Só tem que ver Luiz É se esse carro Tem colaboração De outra pessoa Então a polícia Tem que além de apresentar Tem que dar continuidade Pra ver se tem mais gente Desenvolvida nisso aí Confere É isso mesmo Svaldi Olha só Tira aqui Tira aqui o letreiro Coloca o número aqui Coloca o número aqui Pra o pessoal Que tá em casa Acompanhando Pelo Facebook Entendeu? E também Que tá nos acompanhando Pelo canal 10.1 Aqui na TV em Tempo Coloca o número aqui Que eu quero Eu quero saber O que o pessoal Acha disso Você que tá em casa O que você acha disso? Hoje a gente Não pode mais ter folga Hoje os criminosos Estão nos tratando Como criminosos Querem nos prender Em casa Né? Porque quando a gente Sai é pra ser assaltado Quando tá na frente De casa é pra levar Em carro Quando tá no ônibus Leva o celular Quando tá no trabalho Se der uma distraída Aí o camarada Vem e aponta Uma arma na sua cabeça Hoje eles querem Que a gente viva Como presidiários também Que é como eles Devem ser tratados Que é como eles Devem acontecer Na vida deles Atrás das grades São eles Que tem que ficar Atrás das grades São eles Que tem que ir Pro presídio Entendeu? Um parabéns aí Pros policiais Da DEF O delegado titular Que é o delegado Cícero Túlio Parabéns Pela prisão Dessa organização Criminosa Quem sabe Essa daí Não era a primeira casa Que eles já tinham assaltado Mas outras Essa daí Tinha câmera de segurança Que não inibiu A ação Desses criminosos Mas quem sabe Eles já teriam Cometido outros assaltos Em casos Que não tem câmera de segurança A forma de abordagem Sabe por que Que a gente disse Que eles estavam sendo perseguidos? Enche a tela aqui pra mim Pra eu explicar pro povo Que eles querem saber Hein? Enche a tela Enche a tela Olha só Desde o início Perceba que o veículo Branco com a família Chega E em seguida Eles estão Em um outro carro Eu não vou fazer propaganda aqui Mas você sabe qual é E para Tem uma telespectadora na linha? Para aí a imagem Para aí a imagem Para aí a imagem Segura Alô Quem fala? Só um minutinho Então Dona Elaine Dona Elaine Muito bom dia Alô Dona Elaine Muito bom dia Alô Dona Elaine Muito bom dia Bom dia Dona Elaine Vou pedir uma coisa Para a senhora A senhora Baixa o volume Da sua TV Fale comigo Só pelo celular Aí Muito bom dia Dona Elaine Bom dia Obrigado pela audiência O que a senhora Conta pra gente? Bem A respeito desses assaltos Que ocorrem Na nossa residência Assim Eu tenho a dizer Que isso pra gente Que pagamos nossos impostos Que estamos aí Todos os dias Fazendo nosso trabalho Eu acho isso Uma falta de respeito Com nós Cidadãos Porque Porque assim É inadmissível Hoje em dia A gente não poder Usar o celular Na frente de casa Não poder Lavar o nosso carro Com a porta da garagem Aberta Porque Assim Eu acho que é nosso direito Já que nós pagamos Pra ter o que temos E acontecer isso Então Eu acho que Assim A segurança pública E Assim como todos Em geral Deveriam olhar mais E A gente sente falta disso A gente sente falta Da segurança Porque hoje em dia Tem que dizer A polícia faz o trabalho dela Mas não está sendo possível Realizar com sucesso Porque não tem como Enquanto a polícia Está resolvendo Um problema aqui Já tem outro ali na frente Então está ficando Cada dia Mais difícil Para nós Da sociedade Muito obrigado Dona Elaine Muito obrigado Pela sua participação É É o que uma Moradora Está dizendo Está cobrando Sabe por quê? Porque eu vou dizer Uma coisa pra você Você paga a segurança Duas vezes Porque você paga a segurança Paga o salário do policial Né E aí você ainda tem que pagar O salário do guardinha Pra ficar rodando Na sua casa No quarteirão Da sua casa Que muitas das vezes Nem inibe a ação Dos criminosos Porque no máximo No máximo O que um guardinha faz É apitar É espantar o ladrão Entendeu? Então você paga o guardinha Pra ele ligar pra polícia Que é um trabalho Que você pode fazer Entendeu? Mas eu não quero tirar o mérito Todo mundo precisa trabalhar Entendeu? Todo mundo precisa trabalhar Eu tenho outro telespectador Edna Edna do Tancredo Neves É isso? Oi Edna do Tancredo Neves Muito bom dia Minha querida O que é que você nos conta? Bom dia Eu acho isso uma Muita falta de respeito Entendeu? A gente chegar em casa A Cancada Com nossos pertences Que a gente Conseguiu Eu tô com um top suor Aí vem um bandido desse Leva tudo nosso Aí a gente tem que Construir tudo de novo E quando mata Aí depois fala Que não é pra ter feito isso Porque eles erraram Erraram Mas são gente São gente também E se eles tiram Nossa vida E aí Como fica? Entendeu? Aí eu acho isso Muita falta de respeito Mesmo Entendeu? Porque vão preso Hoje Fica uma semana Um mês Depois já estão Ficando a mesma coisa Quando cai Que ele sempre sai Nunca fico Eternamente na cadeia Que é isso que a gente fica É eternamente Mas nunca fica Sempre sai Sempre sai E faz a mesma coisa Com a população de bem É isso mesmo Edna Muito obrigado Pela sua participação Um grande abraço Pra todo mundo Tancredo Neves É isso mesmo meu amigo Todo dia Todo dia nós falamos Sobre a audiência de custódia Logo cedo Eu tava conversando Com a Márcia Pra entender melhor Você que não sabe A Márcia é advogada Pra entender melhor Essa situação Sabe por quê? Porque é inadmissível Muitas das vezes Até o policial Se sente um bobo Sabe por quê? Porque prende No outro dia O assaltante Tá na rua de novo E quando ele vai fazer A prisão O ladrão ria Você sobe de novo É a conversa de sempre É o que a gente sempre diz Traz pra mim aqui Coloca o número aqui Que eu quero mais Participação da população Aí fora Tá entrando? Olha aí Tenora Bom dia Tenora Bom dia Fala Oi Alô Tenório Tenório Bom dia Opa Bom dia Pois não Pode falar Oi Alô Pode falar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Olha Eu quero parabenizar O programa de vocês Obrigado Que eu na mira E levando a nossa sociedade A ficar amecida Esses bandidos Quer dizer A polícia prende hoje Amanhã tá solto Não pode se fazer nada A justiça Em vez de ajudar O trabalhador Estão ajudando bandidos Estão fazendo leis Pra facilitar a vida Dos bandidos Concordo Essa que é a verdade Mas eu quero parabenizar O programa de vocês E que a justiça Avisões Que faça Que tenha mais facilidade Pra que o policial Possa trabalhar O policial trabalhou de coagido Exatamente Infelizmente É verdade Hoje o policial Não pode mais fazer nada Não pode mais tocar Na donboga Não pode mais tocar No bandido Ninguém pode mostrar Quer dizer Que um dimenão De 17 anos De 16 anos Pode matar Pode roubar Pode estupar Pode fazer tudo Na audiência de custódia O policial tem que ficar caladinho Na audiência de custódia O policial tem que ficar caladinho Só a juíza Só a juíza E o marginal É quem tem direito de falar Tô te entendendo Quero agradecer A tua participação Meu amigo Continue colaborando Continue ligando Vocês estão aí em casa Também Que tiver informação Que tiver como colaborar Agora quero Luiz Eu quero voltar Mudando um pouquinho de assunto Quero voltar lá Pra Manacapuru Ontem nós noticiamos aqui Uma dupla que foi presa Com 10 quilos de droga Pasmem senhores Informaram Que essa mulher Já foi vista Hoje na rua Passou pela audiência De custódia De soltógia E já está na rua Essa marginal É irmã do Edmar Que é outro traficante Também Lá do bairro De um bairro Lá de Manacapuru Tenente Damião Tenente Damião Foi quem fez Essa operação Lá e prendeu E hoje ele sente Como se estivesse lavando o gelo Mas vamos seguir E olha Só esse caso Inusitado Mais um caso inusitado Um industriário Foi esfaqueado Pelo cunhado E aproveitou a agressão Para tentar ganhar Uma indenização Por acidente de trabalho E isso mesmo Mas a polícia descobriu Safado A polícia descobriu Toda a armação Desses pilantros Coloca na mira pra gente Esse é o Geovane de Souza De 20 anos No dia 15 de janeiro Ele esfaqueou o cunhado O industriário Anderson Picanço Ele bateu na minha irmã Ele estava dando um soco Na minha irmã E eu não ia deixar Ele Ele bateu na minha irmã Ele é muito mais alto Do que ela E muito mais forte E a única maneira Que eu vi Para parar ele Foi essa maneira Que eu fiz Mas após o crime A vítima O industriário Anderson Picanço Que permanece internado Tramou com a esposa Um plano Desiane Foi à delegacia Dizer que o marido Tinha sido vítima De uma tentativa De latrocínio No momento Em que esperava A rota da fábrica Onde trabalha Com a prisão de Geovane A polícia acabou Confirmando Que já desconfiava Que na verdade Nunca houve Uma tentativa De latrocínio Mas sim Uma falsa Comunicação de crime Tudo isso Para beneficiar A própria vítima A história A história não é essa Ela é um pouco Mais sórdida Vamos dizer assim Houve um conluio Um acordo tácito Entre Anderson Desiane Onde se registrasse Um boletim De latrocínio Simulando que Anderson Estaria indo Para o trabalho Assim Anderson Ganharia A sua benesse Trabalhista Já que se caracterizaria Como um acidente De trabalho A polícia pegou Mensagens de celular Com a armação Entre Anderson E a esposa Geovane Não sabia Dessa trama No final Ele acabou preso Pela tentativa De homicídio Mas segundo o delegado Tem grandes chances De ser inocentado Uma vez Que a agressão Foi para defender A irmã Já Anderson Além da facada Vai responder Por falsa comunicação De crime Assim como Deiziane Esse cara de pau Só não contava Que ele ia para a delegacia Do doutor Torquato Delegado muito experiente Muito inteligente E logo logo Descobriu a farsa Coloca as imagens dele Falando aí Ordinário Coloca aqui Os caras de pau Ai ai Solta aí Solta aí Falei Deixa ele Quero ele falando Porque comove as pessoas Quem não o conhece Porra Esse cara foi Sabe Gente boa Luiz Essa farsa Ele foi logo procurar Lá próximo Do doutor Torquato Que conhece bem Muito bem O doutor Torquato Olha ali a cara dela Pilantra Pilantra Eu não posso falar isso De mulher Porque meu diretor Não permite Safada Pilantra Eu não posso falar Eu já falei Desculpa Não posso falar isso Mas olha a cara dela Entrou água Entrou água Tô cheirando Tô cheirando Espirra aqui Do Neto Mania Olha só Eu quero ele falando Eu quero o rapaz falando Tem como Tá Vai já Vou já colocar Quem não conhece Sensibiliza com ele Ele é grandão Batei na minha irmã O corte físico Avantajado Aí Mentiroso Aí Que beijo Pra você que me acompanha Pelo Facebook E aproveitar Pelo nome dele Pra todos vocês Que estão nesse momento Nos acompanhando Luiz Cara de pau Né Luiz É muito cara de pau Mas só que ele caiu Na mão do doutor Torquato Rapaz Ele tá que nem Um camarada Né Que eu não vou nem fazer Menção do nome Um camarada que Que todo o nosso Brasil Conhece Né Mentiroso Mentiroso Isso mesmo Eu quero mandar um abraço Aqui pra minha família Peruana Que chegou aqui na cidade Diretamente Pra acompanhar Meu Cajore É você que não sabe Vou deixar pra amanhã 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 o Valdir Vai tá aqui Se despedindo de mim Vai ficar aí Só uma segunda-feira Sem estar aqui comigo Mais na terça A gente já volta Porque nós juntos Meu amigo A gente ajuda a sociedade A enxergar Quem realmente é bandido E quem realmente é mocinho Apresentando aqui Tudo sobre segurança Olha só gente Tem outro telespectador Vamos atender mais um Telefonema Falando sobre o roubo Falando sobre o roubo Que é o caso Que nós falamos ainda agora E você que quer continuar Quer ligar pra gente O telefone tá aqui embaixo Nessa tarde Continua, participe aqui com a gente Entre ao vivo E manifeste aí a sua indignação Como a desse telespectador Alô, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia com quem eu falo? Com a Lene Lene? Lene Oi Lene, bom dia O que você conta pra gente Minha amiga? Bom dia Em primeiro lugar Todo o país É tudo ao vivo É tudo ao vivo meu amigo Você às vezes pensa Ah é planejado Não é planejado não Aqui a pessoa liga ao vivo Acompanha aqui ó Ó pelo reloginho É tudo ao vivo meu amigo A pessoa liga e fala aqui Ninguém vai colocar o pi 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 não Porque é a realidade do que acontece aqui em Manaus O morador tá insatisfeito com a segurança pública Entendeu? Mas a gente sabe que a segurança tá trabalhando Mas infelizmente a bandidagem Cada vez que um é morto Cada vez que um é preso Brota 10 Brota 20 Brota 100 Brota 100 Meu amigo É difícil hoje Porque a criminalidade Está em todo lugar Está em todo lugar Sabe o que que era pra fazer? É pra colocar esses bandidos aí Botar pra trabalhar Coloca esse bandido pra fazer asfalto Coloca esse bandido pra pintar a cidade Coloca esse bandido pra reformar aí Instituições públicas Porque aí eles tem que pagar pelo crime que eles fizeram Não é só tá preso não Aí diz que a prisão tá super lotada Aí o direito dos humanos vem dizer Ah porque eles estão 15 dentro de uma cela que cabe 5 Se ele não quisesse ele não tava na prisão não Tava trabalhando Tava trabalhando Agora beneficiar bandido Aqui comigo não rola não E neste momento a polícia civil está apresentando Jairon Rocha da Silva Jairon da Silva Jairon da Rocha Anselmo Sai espírito do gado E Felipe Gomes da Silva E Marcos André Lima Ribeiro Conhecido aí como Arroz Eles estão envolvidos em um roubo de distribuidora De bebidas No bairro Cidade de Deus No dia 7 de janeiro deste ano No momento da ação foram levados Sabe quanto? 30 mil em espécie A Gabriela Moreno está lá E traz mais informações aqui pra gente Coloca a Gabriela aí Chama ela aí Alô Gabriela Está por telefone Está por telefone Gabi Isso mesmo Ó Luiz O que chama atenção nesse crime É que o Felipe Gomes da Silva De 24 anos Ele é sobril do proprietário da loja No corrido aí No assalto que aconteceu No dia 7 de janeiro deste ano Por volta das 20 horas No bairro Cidade de Deus Na zona norte da capital Na ocasião Três homens Entraram no estabelecimento Se passando por clientes E anunciaram roubo Eles levaram 30 mil reais em espécie E a polícia falou Que quem passou Todas essas informações Foi o próprio sobrinho Que foi o Felipe Gomes da Silva Ele contratou aí O Marcos André Conhecido como Arroz E para anunciar Para fazer Todo esse esquema Esse assalto E aí Do Marcos Ele contratou outras pessoas Que também participaram Desse crime E aí tem o Rairo Que ele estava Transportando Ele ajudou no transporte E outras duas pessoas Que ainda não foram identificadas Que é um adolescente De 17 anos E o Matheus Cabral Ferreira Conhecido como Cabinho Segundo a polícia O Arroz Que esquematizou Tudinho Para fazer esse assalto Ele já tem passagem Pela polícia Por roubos E porte De armas de fogo De uso restrito Ele também possui Um mandado de prisão Em aberto Pois fugiu De uma unidade prisional Aqui da capital Os três Apresentados hoje O Felipe O Marcos E o Rairo Foram indiciados Por roubo majorado E a socialição criminosa E a gente faz Esse apelo aí Para você de casa Se identificar O Matheus Cabral Ferreira E anuncie A polícia Que a polícia Vai até ele Volto com vocês No estúdio Muito obrigado Gabriela Morena Que está lá No 13º DIP Acompanhando Essa coletiva Amanhã Amanhã não Você vai ver logo mais No Agora E também No Jornal em Tempo Às 5h20 da tarde Tudo sobre a prisão Desses três camaradas Olha só Deixa eu falar Tem o Matheus Que está sendo procurado aí Enche a tela aqui Para mim Que o povo vai ver E vai denunciar Para a polícia E também aqui No Namira É esse camarada aí Olha só O disco de denúncia Disco de denúncia 992-91-1015 992-91-1015 Você liga para esse número Você que viu Esse camarada aí Ele participou De um roubo Que acabou levando 30 mil reais em espécie E uma distribuidora Agora volta aqui Para mim Volta aqui Para mim Deixa eu dizer Uma coisa Para você Era sobrinho Era sobrinho Do dono Do estabelecimento Nós falamos Repetimos aqui Não dá mais Para confiar Em ninguém Se tem uma pessoa Para você se apegar Se apegue Em Deus Porque meu amigo Não dá para confiar Mais em ninguém Não Esse sim Deus Ele sabe todas as coisas Ele conhece O teu coração E o de todo mundo Mas esse camarada aí Não Era sobrinho Valdir Era sobrinho Esquematizou Contratou pessoas Chamou os amigos Chamou o arroz Fez o banhão de dois E agora está todo mundo Preso Exatamente Luiz Eu só espero Que o trabalho da polícia Não seja em vão Que não seja O enxugar gelo Que esses bandidos Vão para a audiência De soltódia E acaba sendo solto Solto Novamente Como aconteceu Lá em Manacapuru Ah Valdir Está falando em Manacapuru Porque revolta Revolta Foram dez filhos lá E aqui Vão ser da mesma forma Vão ser da mesma forma Espero que não Espero que não Vamos continuar Cobrando aqui Quero o nome da juíza De Manacapuru Para eu perguntar dela O porquê que liberou Aquela dupla De marginais Tá E esquecendo um pouquinho Vou para Dez e quarenta e oito Não é dez e quarenta e sete Não é dez e quarenta e oito Acabou de virar Acabou E em Quarentins A polícia prende Dois homens Com drogas Com drogas E apreende E apreende no meio E apreende no meio também Um menor Suspeito de envolvimento Contrato Direto na terceira Tipe de lá Da ilha O Tadeu de Souza Que vai contar Essa história Para a gente Foi na mira Bom dia A polícia Que havia recebido Na tarde de hoje Para o presídio local Para fechar as informações Com tráfico de drogas Menor Ele é vítima da sociedade Eu sou o culpado Luiz é o culpado O neto da Esfirra É o culpado Por isso também Ele é vítima Ele não sabe o que faz Ele não sabe o que faz Mas quando ele está com a arma na mão Ele tem o conhecimento Meu amigo Ele tem a tal habilidade Ele tem habilidade E eu aqui O Valdir Não posso mostrar o rosto dele Aqui na tela Eu não posso Não Não posso Se o diretor me permitiu Eu coloco Pelo amor de Deus Se o diretor me permitiu Eu coloco Quer saber de processo não Tá Tá falando que não dá Tudo bem Então Luiz Mais um caso Tadeu Parabenizar o Tadeu Luiz Mais um caso Mais um caso Em Parintins Força Tática Operante Espero que a juíza O juiz lá Não solte Esses marginais Não solte Permaneçam presos Eles paguem Pelo crime Que cometeram Tá Paguem pelo crime Que cometeram Que dessa forma A sociedade se livre Desses Não posso falar também Mas é marginais É bandido Tá É marginais Luiz É contigo meu amigo É isso mesmo Meu amigo 10h51 Deixa eu apontar o dedo De uma pessoa Que é o Manu Não pode comer esfirra não Manu Tá fugindo da dieta Minha amiga Pelo amor de Deus Manu Comendo esfirra de novo Minha parceira Não dá Não dá Aí Bananas que viraram o cu Mas o cheiro tá bom Aqui olha só gente Esse caso Eu me exalto Toda vez que eu falo De menor de idade Envolvido com o tráfico de drogas Ou na bandidagem Porque não dá Meu amigo Não dá Pro menor de idade Chegar Apontar a arma na cabeça De alguém E não ser punido por isso Sabe o que era minha vontade? A minha vontade era o seguinte Era desembaçar isso aqui Na tora E mostrar a cara desse marginal Porque é isso que ele é Não tem como dizer que um cara de 15, 14, 16, 17 anos Não tá sabendo o que tá fazendo Então vamos lá Ele é menor de idade Até certo ponto dele pegar a arma Quando ele pega a arma Ele é que nem um pokémon Ele desinvolve lá Ou desinvolve lá Sei lá Que eu não sei mais Que ele precisa desse negócio Ele pega Aí ele pega e evolui É Mas quando não tá com a arma Ele não pode ser preso Quando tá com a arma A mesma coisa Que história é essa? Que história é essa? Quando ele mata uma pessoa Ele comete um crime sim Tem que pagar pelo erro dele sim E agora Me sinto feliz Sabe por quê? Porque o vovôzinho lá Do estupro Que acabou bagunçando a vida de uma neta Continua na carceragem Continua preso É o lugar dele É o lugar que ele tem que ficar Porque ele é um doente Se não se faz nem com uma pessoa normal Imagine com a neta, gente Imagine com a neta 65 anos de idade O camarada pega E estuprava a neta Desde os 7 anos de idade E fica solto Fica impune Nada, a menina não Tem que tá atrás das grades Tem que tá na cadeia É isso que acontece Com pessoa doentia Me dá o horário aí, minha amiga Por favor 10h53 O dono de um bar Na zona leste Invadiu a delegacia Para matar um cliente Que queria comprar fiado Minha gente Isso é real Tá aqui no TPE Quem conta mais Sobre essa história É o Vandelei Modesto Na mira O homem do sapato azul Estamos no nono distrito Integrado de polícia No bairro São José Zona leste de Manaus O delegado é o doutor Pablo Giovanni O acusado Dessa tentativa de homicídio É este homem Daniel Magno Silva da Cruz De 35 anos de idade Ele tentou tirar a vida De Dulce Mar Bento da Silva De 43 anos Um mototaxista E de Davi Machado de Sousa De 38 anos Segundo informações da polícia O homem Que é proprietário de um bar Aqui na zona leste de Manaus Na grande circular Lá estava neste carro Nesse Fiat preto De placa JW 6447 Os dois rapazes Eles estavam tomando cerveja Estavam batendo um papo Por volta de uma hora da madrugada Ali na grande circular No bar Do cidadão em questão E aí Eles pediram cerveja fiado Acabou o dinheiro Tem mais dinheiro Vamos pedir uma fiada O dono não quis Ceder Não quis Vender a cerveja fiada E aí eles dois Saíram na moto O cidadão não contente Saiu atrás dos dois E quando chegou bem aqui Nesse cruzamento Ele bateu Na motocicleta Que os dois estavam Que os dois apazes estavam Que o Dulce Mar E que o David estavam Esta moto aí Esta Honda É um H53 12 E aí A frente do carro Do proprietário do bar Ficou totalmente danificado Olha aqui Olha só a situação A gente pode ver ali ainda Uma grade de cerveja E claro que o para-choque do carro Ficou emprestado Os dois rapazes Na tentativa de escapar Porque o cidadão estava armado Com uma faca A mostra de uma faca Invadiram aqui a delegacia Correndo pedindo socorro Era uma hora da madrugada Quando os dois chegaram aqui O homem entrou Atrás deles com a faca E aqui tinha um policial O policial Sacou da arma Se para Se não atira Como é que ele vai invadir Uma delegacia armada Com uma faca A monstra de uma faca Vou falar agora Com o doutor Pablo Giovanni Que tem mais detalhes A respeito desta situação Desta prisão Que o cidadão Já foi mandado Para audiência de custódia Vamos lá Entregado O Daniel Magno Tentou tirar a vida Desses dois rapazes Ainda invadiu a delegacia Como é que ficou Essa situação dele É realmente uma história Assustadora Mas essa é a realidade De quem trabalha Na delegacia Estamos sujeitos A todo tipo de ação E para toda ação Ter uma reação E o que aconteceu A partir do momento Que ele adentrou As dependências Para matar O David aqui dentro O nosso investigador Haviam dois investigadores De plantão Todos dois Em postos de arma de fogo Foi dado Voz de prisão Para ele Ele jogou O facão Do chão E foi algemado E foi lavrado O flagrante Para ele Depois de ouvir Todas as situações Foi ouvido E indiciado Pela tentativa De homicídio Das duas vítimas As imagens São de vício modesto Reportagem de Wanderlei Modesto O homem do sapato azul Modesto O homem do sapato azul Foi lá no Nodip Conferir essa história E trouxe aí O doutor Pablo Giovanni Grande abraço O doutor Pablo Giovanni Ele que comanda ali Aquela parte Do São José E também do Zumbi Meu amigo Que história Eu estou até surpreso Com essa história aí Camarada Pediu fiado E aí O dono do bar Foi lá E quase matou o camarada É o seguinte Ele queria deixar Até uma dívida Olha o estado Olha o estado do carro Traz a imagem aqui Olha o estado do carro Do dono do bar Aí se você está com dúvida De que ele é dono do bar Mostra a grade de cerveja Que está ali no banco de trás Meu amigo Ok O cara quer beber O cara do bar O cara do bar Pegou uma faca Quase um testado Um sacão Correu É realmente É muito estranho É uma matéria que eu não esperava contar aqui Mas aconteceu Mas vamos agora direto Um ex-presidiário foi executado a tiros Enquanto estava sentado na calçada de uma praça No São Jorge Aqui na zona oeste da capital Dois homens Foram Dois homens desconhecidos São suspeitos do crime Né E vamos colocar aqui Para a gente entender melhor essa história Um crime em praça pública Alex Lima da Costa De 23 anos Foi assassinado a tiros Na noite desta quarta-feira O homicídio foi no São Jorge Na zona oeste de Manaus A vítima estava sentada na calçada desta praça Quando foi surpreendida pelos dois homens Que se aproximaram dela Em seguida Um deles armado Disparou várias vezes contra o rapaz Em seguida Os criminosos fugiram Pelas ruas do bairro Três disparos atingiram Alex na cabeça Que morreu na hora Ele é egresso do sistema prisional Ele teria sido Ficado preso por seis meses Pelo cometimento do crime de roubo Mas já estaria um ano na rua Nós fomos acionados E viemos de imediato Porque o crime aconteceu no meio De uma praça pública Aqui na cidade de Manaus E desde então As equipes da delegacia de homicídio Já estão na rua Tentando coletar elementos de informação Para a gente chegar na autoria desse crime O mais rápido possível Além de ser ex-presidiário Alex também tinha Dois mandados de prisão Aberto em seu nome Um por lesão corporal E outro por falta de pagamento De pensão alimentícia A polícia investiga a autoria do assassinato Dois aqui do meu ladinho Me desculpe a família Me desculpe a família Mas eu não tenho dó Não tenho dó O cara tinha dois mandatos Regresso Como o delegado falou Já era regresso Passou seis meses Oito meses Com o sistema penitenciário Está no lugar dele Meu amigo Está deitado Está deitado E é dessa forma Que a gente gosta De mostrar vagabundo É dessa forma Que a gente gosta De mostrar esse tipo de gente Ah, Valdito É sem coração Não, eu tenho coração Para defender gente do bem Bandido não Bandido não Volto a repetir Me desculpe a família Que não tem culpa Mas isso é o final De quem se envolve Com o tráfico de drogas É um sinal De quem não quer mudar de vida De quem não quer trabalhar De quem não quer estudar De quem não obedece os pais Esse é o final Todos os dias Nós estamos mostrando aqui Todos os dias Nós mostramos aqui Aí amanhã Eu vou mostrar outro Eu vou ter dó do cara Que eu falei hoje Meu amigo Não se envolve Não te mete com esse tipo Aí amanhã Eu vou te anunciar aqui Vou te colocar na mira Eu estou com dó Ele não Não era para ter matado Eu vou falar isso Não vou Não vou Tem dó, Luiz? Tem dó? Não, não tem dó Felizmente é o que acontece A família faz o possível Né? Para trazer qualidade de vida Para o familiar E acontece esse tipo de escolha Ele vai para a criminalidade Vai para o tráfico de drogas E quando não termina no presídio Termina fantasiado De quebra-mola Dó! Eu tenho desse caso aqui, Valdir Em Tabatinga O policial militar morreu Durante um confronto Com bandidos Vitor Gouveia É quem traz essa matéria Aqui para a gente na mira Bom dia, Luiz Bom dia, Valdir A informação que eu trago para vocês Não é nada agradável Vem lá do município de Tabatinga Um policial militar Recebeu uma denúncia E foi fazer uma patrulha Em um hip-rap Lá ali no bairro Dom Pedro Lá no município de Tabatinga Ao chegar no local Ele viu algumas coisas estranhas E foi recebido Por um cidadão Identificado apenas como Rivori Esse Rivori Ele viu que o policial Ia abordá-lo E acabou trocando tiros Com esse policial militar O policial militar E infelizmente Nessa troca de tiros Acabou vindo a óbito Mas não foi só o policial militar Que acabou morrendo Nessa ocorrência O bandido Também Que foi identificado como Rivori Também veio a óbito no local Ele estava com um revólver calibre 38 E a suspeita É que ele estava Traficando drogas Lá no local Então é isso Luiz É isso Valdir Infelizmente Mais um pai de família Trabalhador policial Acaba sendo morto Pela bandidagem Lá no interior do estado Volto com vocês aí no estúdio Muito obrigado Vitor Tabatinga Que é a terra onde meu irmão Tá morando atualmente Olha só E em nota O Cabo Maciel Que é deputado Aqui do Amazonas Lamentou aí A perda Deste policial Militar Que infelizmente Teve a vida aí Precocemente Retirada E olha só gente A gente vai encerrando O programa de hoje Valdir É mas eu também Eu gostaria Se interrompendo Não meu amigo Vai lá É Também nosso programa Nosso programa Aqui na Mira É Sentir Lamentar a perda aí Do Cordova né Que é o policial Que foi morto Então a família aí Que tá em luto Sinta-se Nossas condolências Né Luiz Sinta-se De alguma forma Nosso pêsame Por favor E aproveitar também E mandar um abraço Pra quem O pro aniversário Antes de hoje Luiz Não Luiz É o Henrique É o negão Lá da equipe Um abraço também Pra Michele Quero deixar aqui também Um abraço Pra minha terra Pro meu povo Um abraço Pra Tefé E olha só minha gente Fique tranquilo Não faça nada de errado Ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Agora com vocês A Marcia Lasmar Que hoje está exuberante Olha só Só hoje é Luiz Só hoje? Não Hoje ela está mais exuberante Ei Luiz Como é que foi aquela Queima o espírito da gagueira Rapaz Quando a gente enrola É queima o espírito do gago Queima o espírito do gago Então eu vou falar Todo momento aqui Queima o espírito do gago Porque toda hora eu me engargo Mas isso é normal Depois a gente vai azeitando Isso aí Depois a gente vai remegando O Valdir tem que tomar Uma colher de azeite Em jejum Todo dia Que daí tira isso Ah é pra quem? Não é papo Não acredita nisso não Que isso é papo Tá? Um bom dia pra vocês Até amanhã Bom trabalho Márcia Beijo Tchau Tchau